Capital Cultural apresenta o audiolivro com audiodescrição do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira, com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Vale ressaltar que as páginas são enumeradas de acordo com o arquivo PDF e não com os números impregos na mesma. O nascimento de uma nova tradição da capoeira, barra 1930 a 1940. O título está em um quadrado azul com letras brancas. O restante do texto segue em letras pretas em um fundo branco. O período denominado Anos 30 foi eleito pela literatura sobre a capoeira baiana como divisor de sua história. O destaque dado a essa década está associado à invenção da capoeira regional por Mestre Bimba, a partir de 1928 e a sua consolidação nos anos 30. O surgimento dessa capoeira traz implicitamente outras questões relacionadas à capoeira baiana como um todo, envolvendo desde a sua prática até o seu modo de se relacionar com a sociedade. É necessário dizer que esse fenômeno acontece num contexto histórico em que se dá um processo de renovação institucional das manifestações culturais negras em busca de legitimação, legalização jurídica, construção de autonomia territorial, visibilidade na imprensa, aceitação, afirmação cultural e maior expansão de sua prática para outras camadas sociais. Na página 49, a agenda diz Roda de capoeira Foto Marcel Galterotti É uma fotografia em que está em plano geral, em preto e branco, onde estão cinco homens de pele escura e de pé na bateria. Eles usam blusas de botão e calças. Apenas o último da direita usa chapéu. Os três da esquerda tocam berimbau e os dois da direita tocam pandeiro, enquanto dois outros homens jogam capoeira à frente da bateria. O da esquerda está de cócoras e a da direita está fazendo a meia-lua de compasso, golpe em que se coloca as mãos no chão e passa a perna sobre o seu oponente. De acordo com Vivaldo da Costa Lima, para a Bahia, abre aspas, Era aquele um tempo em que os impulsos amortecidos e reprimidos do negro começaram a se reorganizar através de diversos mecanismos e estratégias de resistência cultural e afirmação política. Organizavam-se os movimentos sindicais e os candomblés. Fecha aspas. E pode-se acrescentar, organizavam-se também as academias de capoeira. Entre as décadas de 1930 e 1940, cresce o interesse de intelectuais brasileiros e de alguns estrangeiros por essa manifestação que se torna os seus objetos de estudo e pesquisa. Entre eles estavam Gilberto Freire, Edilson Carneiro, Arthur Ramos, Jorge Amado, Donald Pearson. Na realidade, esses intelectuais tiveram a participação importante na construção de uma nova visão da sociedade sobre as manifestações culturais afro-brasileiras. No caso da capoeira da Bahia, é relevante o papel desempenhado por Edilson Carneiro, pioneiro ao publicar em 1936 um artigo de página inteira sobre a capoeira na imprensa baiana, ressaltando seus aspectos culturais, texto posteriormente inserido no seu livro, Negros Bantos. Essa é a primeira vez em que a capoeira baiana recebe uma pequena descrição etnográfica. Carneiro narra como era o ritual da roda, apresenta o berimbau como instrumento indispensável à realização da brincadeira, cita e interpreta algumas cantigas, vinculando-as ao universo cultural africano. Para o autor, a capoeira é uma herança dos negros bantos. Atento à contemporaneidade da capoeira de seu tempo, o estudo revela as disputas entre a capoeira regional e a capoeira dita de Angola, as tensões daí provenientes, e projeta um futuro não muito promissor para a capoeira, por ele denominada folclórica, ou, entre aspas, legado de Angola, sendo vítima do progresso. Essa manifestação, ou prática, estaria em vias de extinção, avalia o autor, que reconhece, porém, a existência de alguns pontos da cidade onde é grande a vitalidade dessa arte. Tais pontos, provavelmente, se tornaram verdadeiros redutos de capoeiragem nos anos posteriores. Na página 50, a legenda diz Montagens de recorte e ilustrações de livros. A. Mestre Pastinha O recorte A tem o desenho em preto em um fundo amarelado. O desenho retrata dois homens, um deles de pé, sobre o oponente, enquanto este está no chão. Abaixo desta cena está escrito em letras cursivas Quebra milho como gente macaco, macaco que quebra dendê macaco. Recorte B Canjiquinha A alegria da capoeira Neste, há o desenho de um homem em traços pretos em um fundo branco. Este tem os cabelos curtos, usa uma blusa de botão, calça e sapatos fechados, enquanto toca um berimbau. Também há, em cima do desenho, as palavras Briguei, qual? Abaixo, há a palavra homem, em letras de forma. Recorte C Mestre Pastinha Recorte da capa do livro de Mestre Pastinha Quando as pernas fazem, miserei Ilustrações de Mestre Pastinha e Canjiquinha A capa é amarelada e tem a sombra de duas pessoas, de ponta cabeça. Edson Carneiro Principais organizadores do segundo congresso afro-brasileiro, realizado em janeiro de 1937. Esse congresso, além de promover a apresentação de pesquisas sobre o costume africano, também foi palco de reivindicações e de protestos a favor do povo negro e de suas manifestações culturais, de acordo com Assunção e Vieira, estudiosos da capoeira. Ele, entre aspas, contribuiu para a maior aceitação do candomblé e a capoeira pelas elites e para o consequente abrandamento da repressão policial. Fecha aspas. Estava prevista para esse congresso a criação da União dos Capoeiras Baianos, o que não ocorreu. No entanto, a capoeira marcou sua presença como uma apresentação da capoeira de Angola, liderada pelo conhecido capoeira Samuel Querido de Deus, juntamente com Aberê, Bugaia, Etício, Barbosa, Maré, Edgar, entre outros nomes de famosos da capoeira de Angola. Capoeiristas da regional não estiveram presença ao congresso. Esse evento de natureza cultural foi muito importante para a capoeira baiana nos anos de 1930. Na página 51, a legenda diz Montagens de recorte de ilustrações do livro de Mestre Pastinha. Desenhos da capa e ilustração do livro de Mestre Pastinha. Quando as pernas fazem miserê. Ilustração de Mestre Pastinha. A capa é amarelada e tem a sombra de duas pessoas de ponta cabeça. Com o título do livro. A imagem, da direita, há a ilustração de Mestre Pastinha, toda em preto com fundo amarelo. Nela, se percebe seus óculos e bigode espécio. A ilustração está em uma folha amarelada, onde há um texto comprido e escrito em letras cursivas. Outro evento também fundamental para se compreender a capoeiragem baiana nessa época foram as lutas no ringue do Parque Odeon, nas quais participaram diversos capoeiras baianos. Esse evento em que Mestre Bimba consagrou-se campeão baiano de capoeira foi alvo de estudo de Frederico José de Abreu. Nesse trabalho, o autor analisa e torna disponível ao grande público cerca de 80 notícias de jornal publicadas entre 29 de agosto de 1935 e 2 de janeiro de 1937 em cinco periódicos baianos. Abre parêntese. A tarde, Diário da Bahia, O Estado da Bahia, Diário de Notícias e O Imparcial. Fecha parêntese. A quantidade de dados encontrados traz à tona grande visibilidade para a capoeira. Ganha, nessa época, na imprensa, para o autor, a luta no ringue. Representam, simbolicamente, a divisão entre a capoeira angola e regional. Fred Abreu observa que, apesar de ser um evento pugilístico, por meio de súmulas das lutas e os debates a seu respeito publicados na imprensa, tornam-se visíveis muitos aspectos socioculturais da capoeira na época. Dentre eles, são reveladas não apenas as diferentes formas de jogar capoeira, como também o novo método de ensino do mestre Bimba, as visões que os capoeiras tinham da sua própria arte e os diferentes modos de os capoeiras se relacionarem com a sociedade e o poder público. O autor ainda destaca nesse livro episódios que possibilitam acompanhar o progresso histórico de legitimação e legalização do ensino da capoeira atribuído a mestre Bimba. De certa forma, Abreu reforça a contribuição pessoal do mestre para os destinos da capoeira moderna. Ele ressalta suas iniciativas para a oficialização jurídica da capoeira, seu ajustamento a um novo espaço, a academia. Sua maior expansão para outros segmentos sociais e a sua penetração em outras instituições, quartéis, palácios, escolas, clubes esportivos. Assim, como a inserção desses novos elementos, a capoeira passa a ser exercida como ofício. A importância de mestre Bimba nesse momento, tão fértil para a capoeira baiana, é pontuada por muitos outros estudos produzidos sobre ele, alguns escritos por seus alunos. Em 1928, mestre Bimba afirmou ter criado sua capoeira regional para Muniz e Sodré. As ideias de Zuma influenciaram na criação da nova modalidade. Abre aspas. Contato houve, é certo. Entre os discípulos de Bimba e o manual de Aníbal Burlamac. Fecha aspas. De qualquer maneira, o contexto histórico posterior também privilegiou a proposta da capoeira regional, principalmente no Estado Novo, instalado em 1937, mesmo ano em que se consagrou o início do progresso de descriminalização da capoeira, quando Bimba recebeu autorização para manter seu centro de cultura física e capoeira regional. Mais tarde, em 1954, se apresentaria para Getúlio Vargas em Salvador e para o governador do Estado, Juracima Galhães. Na ocasião, o presidente teria se referido à capoeira como o único esporte genuinamente nacional. A desmarginalização da capoeira se deu num mesmo movimento em que o Estado brasileiro resolveu nacionalizá-la, motivo que levou o governo do Estado da Bahia em plena era Vargas a permitir o funcionamento da escola de mestre Bimba. Este, por outro lado, defende a capoeira como luta criada no Brasil. A ideia da capoeira como, entre aspas, arte marcial brasileira, norteou as primeiras iniciativas públicas que tiveram impacto no cotidiano da capoeira. Uma perspectiva polêmica que permanece defendida por uns e criticada por outros, principalmente pelos mestres de capoeira angola, que afirmam sua ancestralidade africana. Na página 53, a legenda diz foto de mestre Pastinha e Jorge Amado. Ilustração do livro Capoeira Angola por mestre Pastinha. Foto do acervo técnico do IFAM. Na foto, os mostra apenas a cintura para cima. Mestre Pastinha está à esquerda, de pele escura, cabelos curtos, blusa de botão e bigode de espécie. Jorge Amado está do lado direito. pele clara, paletó e polpo mais alto do que mestre Pastinha. O mais importante deles foi mestre Pastinha, articulador do Centro Esportivo de Capoeira Angola, SECA. Essa instituição, inicialmente organizada de forma associativa, juntamente com os que frequentavam o Gengibirra, ponto de visibilidade da capoeira nos anos de 1930, Amorzinho, Noronha, Totonho de Maré, Livinho de Ogo, Onça Preta, Olímpio, Zeir, Victor H.U. e Alemão, filho de Maré, na década de 1940, foi individualizada como academia de mestre Pastinha. A importância de mestre Pastinha à frente da capoeira angola foi fundamental para que este se tornasse visível e ocupasse espaços em que, até então, não havia penetrado. o valor da academia de mestre Pastinha para a capoeira é tão grande que se tornou o modelo dominante e hegemônico de jogar capoeira angola, suplantado outros importantes mestres desta modalidade. Tanto Bimba quanto Pastinha foram os principais responsáveis pela expansão inicial para outros estados do Brasil, de maneira tradicional baiana de jogar capoeira. Dessa forma, ambos ganham o respeito da sociedade e passam a se relacionar com intelectuais, artistas e políticos da época, que vão legitimá-los não só como mestres de capoeira, mas também como porta-vozes da cultura popular. Na primeira metade do século XX, esses dois mestres se transformam nas principais referências da capoeira da Bahia e estabelecem a base de sustentação da modernização na prática da capoeira. A capoeira passa a ser conhecida nacionalmente no século XX, a partir da Bahia, não apenas mestre Bimba, mas também a escola de mestre Pastinha no Pelourinho. Ganha destaque tornando-se ponto da velha guarda da capoeira angola, de intelectuais e turistas que iam apreciar as rodas. Como resultado, ocorrem as principais viagens de grupos de capoeira pelo território brasileiro. A partir dos anos 50, uma farta documentação baseada em notícias de jornais começa a ser produzida. Música 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 Música